Bom, e hoje é celebrado o 16º dia da favela e com ações sociais e várias homenagens, as comemorações tomaram conta das comunidades aqui do Rio de Janeiro. Olha só! Com direito a fogos de artifício, o dia da favela começou a ser comemorado logo à meia-noite. A data marca a primeira vez que o termo apareceu em um documento oficial, em 1990, quando um delegado usou a palavra para se referir ao Morro da Providência como um lugar sujo. Hoje o dia é celebrado e serve para reforçar a luta das pessoas que vivem em comunidades e cumprem um papel fundamental no país. O Brasil tem mais de 17 milhões de moradores de comunidades, equivalente a 8% da população. E hoje, numa data tão especial, resolvemos marcar uma grande festividade espalhada por todo o Brasil, corte de cabelo, ações sociais. E pela primeira vez, aconteceu no Rio de Janeiro o prêmio Liderança de Favela. Personalidades que estão à frente de projetos sociais de comunidades cariocas foram reconhecidas. A homenagem aconteceu no Cine Carioca Nova Brasília, em bom sucesso, na Zona Norte. Essa é a 16ª edição do Dia da Favela. E o nome bem conhecido também foi homenageado nesse ano, o sambista Arlindo Cruz, que sempre exalta as comunidades nas letras que escreve e canta.